E agora a gente conta a história de um artilheiro que brilhou com várias camisas e era conhecido pelo nome e apelido bíblicos. Baltazar, o artilheiro de Deus, é o personagem de hoje, dos artilheiros do domingo. Baltazar, bonito, jogou por cima, bateu! Um pastor que por fazer gols foi chamado artilheiro de Deus, carregou um pesado fardo na decisão do Campeonato Brasileiro de 1981. Arnaldo César Coelho marca a penalidade máxima em Porto Alegre. Estava 0 a 0, eu perdi um pênalti, eu chutei para fora e aquilo me pesou muito também. Para fora, para fora! Uma história de superação que fez de Baltazar um dos artilheiros do domingo. No estádio olímpico em Porto Alegre, com mais de 60 mil torcedores, Baltazar perdeu o pênalti e ainda viu Serginho fazer 1 a 0 para o São Paulo. Mas Paulo Isidoro virou a partida, marcando dois gols. Dando para o Grêmio, com a vitória por 2 a 1, a vantagem do empate no segundo jogo e a chance de redenção para Baltazar. Diante de quase 100 mil torcedores no estádio do Morumbi. Eu dominei no peito e consegui bater bem no canto esquerdo de Valdir Pérez. Foi algo extraordinário e eu saí agradecendo a Deus. Baltazar fez a festa do primeiro título brasileiro do Grêmio e programou outra para mais tarde. Baltazar chega no hotel, entra no quarto e vai direto para a televisão. Ver os gols do Fantástico, o seu grande feito e comemorar sozinho. E eu fiquei no hotel porque no dia seguinte, de manhã, eu iria voltar para a Goiânia, que minha esposa já estava lá. Então, foi um momento único para mim, sozinho, vendo o gol, me emocionando. E por isso aquela noite foi uma noite inesquecível e que eu não dormi, inclusive. Baltazar também teve motivo para não dormir num outro domingo. Quando viu, depois da vinheta... Rede Globo apresenta os gols do Fantástico. O Zico chegando aqui na Globo. Zico, o que você está fazendo aí? A gente escolheu o gol mais bonito de 81. Por gentileza. Como vocês viram, ele chegou. De modo que hoje eu vou descansar. O programa está entregue, portanto, ao melhor jogador do mundo em 81. Zico. Além de ter sido o gol, que é dado a maior alegria à torcida do Grêmio no ano de 81, foi um gol também maravilhoso. Gol muito bonito para meu amigo Baltazar. Zico escolheu o gol de Baltazar como um dos mais bonitos de 1981. Eu tive o privilégio de jogar com ele também, depois, em 83, e nos tornamos campeões brasileiros também. E ele me deu um passe e eu marquei um dos gols mais bonitos também da minha carreira. E contra o teu Grêmio Baltazar, pela Libertadores de 83. E quando o Zico entrou pela esquerda, conseguiu driblar, fazer aquele cruzamento, eu dominei, dei o chapéu e bati do lado externo do pé, fazer aquele gol maravilhoso. Mas eu não tive como não também comemorar e alegrar. O artilheiro de Deus mudava de visual para aparecer bem vestido nos artilheiros do domingo. Gols com as mais variadas camisas. Grêmio, Flamengo, Palmeiras, Atlético de Madrid, Seleção. Na memória de Baltazar, também estão gravados os gols narrados por uma voz marcante do querido Léo Batista. Tinha Léo Batista, tinha outros ali que comentavam, e aí, outra vez o gol, gol de quem? Do Grêmio? Ah, de quem que é? De Baltazar, coisas assim. E agora o gol mais bonito da rodada. O gol mais bonito da rodada virou quase um outro sobrenome para Baltazar. Uma das maiores revelações do futebol brasileiro, o segundo gol de Baltazar do Grêmio contra o Vasco. A jogada foi toda bonita, o passe de Tarciso e o chute violento de Baltazar no ângulo. Um belo gol para terminar os gols de hoje do Fantástico. Um belo gol também para terminar os artilheiros do domingo de hoje, do Esporte Espetacular.